Oi gente, então o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, no vídeo de hoje é sobre uma boa ação de Natal. Então vamos conversar, vou contar pra vocês o que acontece e alguns detalhes já do que tá acontecendo, meu Deus, ó, meu travesseirinho, deixa eu baixar ele aqui pra vocês não ficarem olhando o travesseiro, enfim. O que acontece? Bom, tá rolando aí uma tag de Natal, de boa ação de Natal entre alguns youtubers e eu vim aqui, fui desafiada pelo Bruno Pires do Quero Ser Medicina a participar dessa tag, que é fazer uma boa ação de Natal. Eu e minha família a gente tá bem já habituada a fazer boas ações no Natal, que eu não vou mencionar aqui porque não vem ao caso, mas eu pensei, né, então vou fazer uma coisa diferente, tentar pelo menos. Aí eu queria pegar uma cartinha do correio pra ler a cartinha, porque são muito lindas as cartinhas, eu já peguei uma vez. Porém, quando eu fui pegar na minha cidade, já não tinha mais, tipo, não dava mais pra pegar, não sei se não tinha, o que aconteceu, mas não dava mais pra pegar. Aí eu comecei a pesquisar, né, tipo, pensar o que que eu poderia fazer, porque eu pensei em não fazer uma campanha pessoal, em participar de uma campanha grande, né, pra, tipo, vocês verem que é muito fácil de participar, que você não precisa fazer um, assim, um grande esforço pra participar de uma campanha de Natal, pra fazer o bem no Natal, pra fazer uma boa ação de Natal. Então, tá muito calor hoje, enfim. Eu pesquisei, pensei bastante e eu estava assistindo TV, porque não sabe, eu moro em Santa Catarina, e então eu estava assistindo TV, estava assistindo novelinha, e eu vi que a NSC TV, que é a rede de TV da minha região, né, afiliada da Globo, estava arrecadando brinquedos pra fazer uma ação de Natal. Aí eu pensei, nossa, isso é uma ótima ideia, porque daí eu posso comprar brinquedo e levar lá nos pontos de coleta, e tipo, super de boas, né, bem tranquilo, bem fácil. Aí tomei minha decisão, falei, é isso mesmo que eu vou participar, e eles estão ajudando, eles colocam quais vão ser os projetos, né, que vão ser beneficiados desses brinquedos, e são lares e, sei se não me engano, enfim, são, tipo, instituições que eu já conheço, que eu já, que eu sei do trabalho, conheço o trabalho, então ficou bem fácil, tipo assim, de eu me sentir parte dessa ação de Natal. Bom, nesse momento eu tô na minha casa de praia, né, e eu resolvi comprar os brinquedos aqui, porque eu sempre vou com os meus pais numa loja que é enorme, sabe essas lojas que tem de tudo, assim? Eu sempre vou nessas lojas com os meus pais quando a gente tá aqui, e como eu sabia que a gente iria hoje, eu já resolvi aproveitar pra comprar os brinquedos, então eu vou comprar os brinquedos e vou comprar papel de presente pra embrulhar os brinquedos, pra gente embrulhar os brinquedos juntos. E eu vou levar vocês pra loja comigo. E, a princípio, por enquanto, é isso. Eu também pensei em cortar meu cabelo pra doar meu cabelo, mas isso é algo que já estava nos meus planos, então não seria uma ação extra, e eu não pretendo fazer isso agora, eu pretendo fazer isso em fevereiro. Então não seria uma ação de Natal, já é algo que eu pretendo fazer, doar meu cabelo, né? Então vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, existem assim, ó, inúmeras, inúmeras, inúmeras ações de Natal por aí. É só você, tipo assim, abrir o olho um pouquinho que você acha várias nesse tempo que eu fiquei procurando, eu achei muitas. Por exemplo, tem da Clinigen Vacinas, que é pro projeto Acolher, que é um projeto de Joinville que eu também conheço e que eu amo, que eu acho um projeto lindo. Até minha família se envolveu bastante com esse projeto por um tempo. Teve essas do Correio, teve essa da NSC TV, o Angelone também sempre faz. Então vários lugares, é só você olhar sempre, tipo assim, tem muitos lugares pra você participar de ações de Natal. Bom, então é isso, vamos lá comprar os brinquedos. E no final desse vídeo, eu vou desafiar outro youtuber, ou outra youtuber, pra participar junto dessa tag, tá? Então no final eu vou falar quem vai ser a youtuber que eu vou desafiar. Vocês conhecem, eu tenho quase certeza que muita gente aqui vai conhecer ela, porque ela é, assim, maravilhosa, é uma pessoa incrível, eu adoro ela. E eu acho que vocês vão gostar, vamos ver se vocês vão gostar da pessoa que eu vou desafiar pra participar. Ó, gente, resolvi só mostrar aqui antes pra vocês terem uma ideia. Ó, a NSC TV Joinville lança a Árvore do Bem. Campanha arrecada brinquedos para crianças atendidas e entidades beneficentes. Eita, deixa eu vir aqui pra baixo. Ó, quinta edição, arrecadação de brinquedos. Ó, não precisa doar brinquedos novos ou em bom estado, tipo, se você tiver brinquedos em casa, você não precisa comprar. Embalados pra presente com identificação, se é de menino ou de menina. Eu acho legal também você colocar a idade, né? Pra saberem a idade. E os postos de arrecadação. E daí, toda vez que a gente assiste o Jornal do Almoço, tem lá a Árvore com os brinquedos que já foram arrecadados, ó. Aqui as entidades. Associação Ecos da Esperança, que eu conheço, é a Ecos da Esperança, o Instituto Moriá. É o Centro de Educação Infantil Lírio do Campo, que eu também conheço. Jardim, Sofia e Marilena dos Passos, tá? Enfim. É muito legal. Ó, até 18 de dezembro. Então vai dar tempo. É isso. Então, gente. Tô aqui na minha cidade, onde eu venho pra praia. E tô aproveitando que eu vim com os meus pais num lugar que tem, tipo, que vende de tudo. Pra comprar os brinquedos do desafio que eu fui desafiada. Então tô indo agora aqui com eles. E assim, né? Comprar brinquedo com dois pediatras. Não é pra ser muito difícil. Então vamos lá. Uma pausa, porque eu amei esse. Barbie médica. Fala sério. É muito a minha cara. Amei. Olha isso. Amor, a mamãe está aqui. Dá um oi, mãe. Não. Ah, mãe, dá oi. Já mostrei pra você. Mãe não gosta de aparecer, mas ela tá me ajudando a escolher. Porque, né, não tira os óbvios. Tamo aqui olhando os brinquedos. Opa! Esse aqui é um fã descrito. Estamos na dúvida. Carrinho, dinossauro, né? Porque criança, os meninos amam dinossauro. Então, assim, esses aqui são de 0 a 3 anos. A gente tá achando que eles são muito legais. Olha só que amor! Eu não aguento essas coisas também. Ai, gente. Será que eu aguento esses negócios? Um dinossauro de menino, um kit de doutora, que é de casinha e não combina comigo, né? Meu negócio é de doutora. Ah, esse tá muito lindo. Esse tá muito lindo. Doutora. Bonecos. Pede pra eles. Essa aqui. Essas horas a gente queria pedir votação, né? Mas no vlog não pede votação. Esse eu acho, né, mãe? Esse. Ó, uma tristeza. Esse daqui eu amei, então. Ó, meu pai achou meu pai. Ó, meu pai achou mais uma aqui. Essa aqui. Tá muito legais essas. A minha mãe tá querendo levar coisa pra clínica. Clássico, né? A gente vem com coisa de brinquedo. Ai, esse aqui brinquedo. Já vai direto pra clínica. Vai. Ó, já estamos com muitos brinquedos. Não, não tem. A boneca foi embora. Eu vou levar esse aqui. E aí, pai? Oi. Estou aqui curtindo um varal de roupa. Aqui, ó. É o doutor Francisco além da medicina. Vamos. Nossa, quando eu era criança, meu sonho era ter uma maquininha dessas. Vamos, gente. Pra jogar banco imobiliário. Olha só. Ah, fala sério. Cátia, eu amava esses troços. Bom, eu acabei de gravar um outro vídeo. E daí lembrei que eu tinha que vir... Que amanhã é o último... Não, terça-feira é o último dia pra entrega. Mas eu pretendo já entregar os presentes bonitinho tudo amanhã. Então eu vou fazer os pacotes. É, eu espero que caiba. Eu comprei esses dois. E eu já vou marcar em post-its aqui, num post-it, qual que é de menino e qual que é de menina. O de menino é 0 a 3 anos. Então já vou marcar aqui o lápis mesmo. E aí E aí Tchau. Bom gente, um dos pontos de coleta da campanha que eu estou participando é em um hipermercado aqui de Joinville. Então eu estou vindo aqui agora para deixar os dois brinquedos e é isso. Bom gente, então deu tudo certo, consegui fazer a minha boa ação de Natal, que eu fui desafiada pelo Bruno. E para fazer a mesma coisa eu quero desafiar a Luana Carolina, eu vou deixar o Instagram e o canal dela aqui na descrição para vocês olharem. E o que eu quero que fique desse vídeo, na verdade, não é fazer uma boa ação no Natal, é perceber que coisas pequenas, coisas simples que você faz de uma maneira tão fácil podem ajudar muitas pessoas. E não fazer isso só no Natal, é fazer isso na sua vida mesmo, às vezes doar suas roupas, ou se tem alguém precisando ir lá no supermercado que você está passando e comprar o que essa pessoa precisa dar para ela, se você tem condições de fazer isso. Então é isso que eu quero que fique desse vídeo, não é fazer uma boa ação no Natal, tanto que provavelmente o meu vídeo vai ser postado bem pertinho do Natal. Mas fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas, então era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês nesse vídeo. Então se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal, tá? E então desafio agora para a Luana Carolina, um beijo amiga e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.